Obrigado Imaculada Senhora Aparecida de Aparecida do Norte Mãe, a Ti o nosso muito obrigado Senhora Aparecida de Aparecida do Norte De todos os nossos rodeios, de todas as nossas festas Estamos cumprindo, 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 cumprindo A nossa obrigação, mãe Muito obrigado Senhora Aparecida Da Sala dos Milagres de Aparecida do Norte Com o seu manto sagrado Abençoando nós durante todo o ano de 1990 Com os grandes rodeios Aonde cada espetáculo com a nossa marca estrela Com a sua presença, mãe Tudo bonito Sem machucar nenhum dos companheiros Sem acidentes Por isso, Senhora Mãe Senhora Aparecida de Aparecida do Norte Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado mesmo E fazei, mãe Com que todos nós venha ter a saúde e as mesmas alegrias para o ano que vem Não deixais, mãe A miséria, a fome, o desânimo invadir as nossas casas Não, não deixais, mãe A perdição, as drogas Entrar neste esporte tão bonito Tão sadio Que é a festa do peão Abençoada por ti, mãe do Brasil Encontrada pelos pescadores Obrigado 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 Mãe do Brasil Ai, meu povão 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 Obrigado.